Fala pessoal do Canaltech! O que é mais importante? Pensar num bom carregador ou num bom cabo para carregar o seu smartphone? Pode parecer uma dúvida bem boba, mas ela é muito interessante e importante. Começa agora mais um Canaltech Responde. Vem com a gente! A dúvida de hoje foi mandada pelo Matheus da Silva Santana, pelo duvidas.canaltech.com.br. Ele diz, o que mais conta para carregar a bateria do smartphone com mais rapidez? O carregador que vai na tomada ou o cabo? Tirando o fato de ser recomendado sempre o carregador original do aparelho. Obrigado! Matheus, a sua dúvida é muito boa e faz bastante sentido. Um exemplo bem comum para todo mundo que está assistindo é o carregamento rápido, o Quick Charge ou então o Turbo Charger da Motorola. Bom, esses dois vocês bem conhecem. É só conectar que o smartphone carrega bem mais rápido que o normal e alguns até esquentam no processo. Bom, isso depende não só da base de carregamento, depende também do cabo que vai conectado nela. Lógico, quando uma fabricante diz que tem o Turbo Charger ou então o Quick Charge e ela te entrega um carregador compatível, ele já vem com o fio próprio ou então ele já é preso à base. Mas só que uma coisa interessante, se você trocar o cabo por aquele qualquer que veio com aquele teclado estranho ou então aquele cabo antigo USB que está jogado na sua casa e você colocar na base do Quick Charge, é muito provável que o seu celular não vá aparecer Quick Charge ou carregando rápido. Ele simplesmente não vai receber a tensão correta e vai carregar normalmente da forma lenta e tradicional. Esse é um exemplo batata, com certeza vai rolar com você. Ou então uma chance de 99%. Muito bem, temos um exemplo simples para vocês. Agora a gente tem falado bastante de USB tipo C, principalmente aqui no Canaltech. Mas só que um tempo atrás a grande revolução foi o USB 3.0. Isso, aquele azulzinho no conector. Esse USB em relação aos outros trouxe muitas vantagens. Por exemplo, conexão de dados de até 4.8 gigabits por segundo, muita coisa. 80% mais energia de transmissão nesse cabo em relação ao 2.0 e também a conector de 9 pinos nele, em comparação ao conector de 4 pinos do USB antigo. Espera, não. A gente está falando do USB. Sim, ele tem aquele padrão que tem a compatibilidade do 2.0 no 3.0 e do 1.0 no 2.0. Mas só que dentro do cabo, na construção dessa conexão, existem essas diferenças que a gente falou para você. Então, pense bem. Se você pegar um cabo USB 3.0 e olhar um 2.0, não vai ter muita diferença visualmente. Esse lance de pinos, ou mais velocidade, mais energia, é tudo na construção do cabo. É um cuidado maior ali. É aquele lance. Não é para funcionar quando você coloca um USB 2.0 numa porta 3.0. Aqueles cabos antigos que a gente acabou de citar, eles não vão ter o mesmo preparo e construção. Pode ser que por uma sorte inacreditável, você pegou um ótimo cabo 2.0 antigo e que dê um ganho de desempenho quando conectando uma porta 3.0. Mas enfim, a grande maioria dos casos, principalmente para cabos baratos, você não vai usufruir todo o benefício de uma porta 3.0 com um cabo USB qualquer de má procedência. Então, só com esse exemplo, a gente já confirma a sua dúvida, Matheus. Faz todo sentido do mundo você se preocupar com a qualidade do cabo que vai estar no seu carregador. Isso se aplica para a sinergia do seu celular e para a transmissão de dados, que talvez seja o mesmo cabo que você vai usar, para o computador e o celular. Então, preste bastante atenção. Ainda mais que estamos no USB 3.0 já passando adiante, ficando USB tipo C. Então, quanto melhor a procedência, quanto mais original esse cabo for, mais energia, velocidade, confiança. E é lógico, tem um detalhe que a gente não citou. Há um tempo atrás, cabos que eram de má procedência, corrompiam dados. Isso, as conexões ficavam instáveis e ficavam perdendo-se. Isso, no USB 2.0 e 1.0. Então, um cabo vagabundo, além de tudo isso, causava problemas no funcionamento do celular ou então no pendrive e tudo mais. Porque a conexão simplesmente parava de funcionar ou escrevia dados errados. Nunca subestime a importância de um cabo. E esse foi o Canaltech Responde de hoje. Cabos são tão importantes quanto os próprios carregadores. Mas existem outras dúvidas no mundo. E é lógico, pode ser a sua próxima para ser respondida aqui. E não necessariamente sobre esse assunto. Pergunte sobre o que você quiser. Se for de tecnologia, a gente responde. As melhores dúvidas aparecem aqui no programa. E para ver mais episódios como esse, enquanto não sai um novo, é só clicar aqui em cima, nos cards que aparecem no canto superior direito. Ou então, clica aqui embaixo no Canaltech. Se inscreva. E até a próxima!